Oficialmente fechada a maior operação de financiamento da história do Futebol Clube do Porto. Praticamente seis meses depois da tomada de posse da SAD Portista, estão divulgados os valores envolvidos. E o administrador financeiro do clube, José Pedro Pereira da Costa, explicou os detalhes do processo. Trata-se de uma operação inovadora a nível nacional e internacional. É uma operação de muito longo prazo, estamos a falar de uma operação de 25 anos. É uma emissão obrigacionista que vai ser feita através de uma sociedade que é a Dragon Notes. A Dragon Notes é uma subsidiária do universo futebol Clube do Porto que detém 70% dos direitos económicos da Porto de Stadco. Após a atribuição do rating, iniciámos aqui um pouco a montagem da operação em conjunto com o Banco Internacional, com o JP Morgan, que nos ajudou a montar a operação. Iniciámos aqui um processo de preparação de documentação e de marketing da operação, junto de investidores institucionais. Portanto, quem tomou esta operação? É uma operação de 115 milhões de euros, portanto uma operação de grande dimensão. Portanto, estamos a falar em grandes investidores institucionais americanos, sobretudo, que tipicamente investem com estes prazos muito longos e investem em empresas com boa qualidade de crédito, como é o caso de Dragon Notes. E o processo de marketing da operação trouxe, inclusivamente, ao Estádio do Dragão alguns dos potenciais investidores que marcaram presença nos jogos frente ao Manchester United ou ao Offenheim. E a procura para esta emissão superou mesmo as expectativas dos dragões, que terminam bastante satisfeitos com as condições acordadas. Tivemos ordens de subscrição num valor total de 170 milhões de euros e, portanto, tivemos que fazer aqui algum rateio para que chegássemos aos 115 milhões finais e acabámos por ter um lote de investidores também de muito boa qualidade. Estamos a falar em, essencialmente, grandes seguradoras americanas, que estão, diria, no lote das maiores seguradoras a nível mundial, que acabaram, através de um processo competitivo, chegarmos também a uma taxa que nos parece que é muito vantajosa para o futebol no Porto. Portanto, vamos pagar 5,62% de juro anual, que para uma emissão de 25 anos pensamos que é muitíssimo positivo. Nos primeiros três anos, portanto, é uma operação que se vencerá em novembro de 2049, portanto, estamos a falar em muitíssimo longo prazo. Nos primeiros três anos só vamos pagar juros e a partir de novembro de 28, portanto, novembro de 28 até novembro de 49, pagaremos, faremos a amortização de capital e juros em prestações constantes, portanto, numa modalidade similar ao crédito de habitação. Também o presidente André Vilas Boas elogiou o trabalho da equipa financeira do Futebol Clube do Porto e falou de um passo histórico para o clube. Esta é uma operação da qual nos orgulhamos muito, é um passo histórico para o Futebol Clube do Porto. Dará outra credibilidade junto a fornecedores, clubes, agentes, ao qual o Futebol Clube do Porto foi acumulando uma dívida substancial. Portanto, em realidade, é uma dívida contraída para pagar dívida, mas que nos permite, em linha com os próximos 25 anos, crescer a nível operacional, comercial, desportivo, sobretudo. É importante para nós ter a nossa credibilidade reconhecida enquanto clube, mas também enquanto administração. E também para abenizar aqui todas as pessoas envolvidas, que não foram poucas, a ponto de vista jurídico, comercial, financeiro, com um grande trabalho do Zé Pedro Pereira da Costa, bem como todos os gabinetes de advogados envolvidos nesta operação. Em jeito de conclusão, Pereira da Costa fez ainda questão de falar dos custos de operação, que acabam também eles por serem vantajosos, por estarem diluídos por 25 anos e um montante de 115 milhões de euros. É então uma operação que vai ajudar a refinanciar o passivo dos dragões, permitindo ao clube lidar também com as obrigações do dia-a-dia de outra forma.